Fala pessoal, sou o Shake e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Começar aqui com o mini índice. Antes de mais nada aqui, para quem quer participar aqui do EAD B3, nossa sala do mercado rolando aqui, nossas aulas, é só entrar no shake3.com.br, nossa área VIP está ali. E o próximo treinamento presencial é São Paulo, Porto Alegre. O Cruzeiro já é nesse final de cerro, a gente vai ficar uma semana no Cruzeiro. Quem quiser já entrando no EAD, tem os vídeos aí, tem 100 vídeos, já aproveita essa semana e vai já assistindo tudo para entrar com tudo aí no gerenciamento e nos trades, dá tempo de vocês assistirem os vídeos, fica bem legal. Quem está entrando aqui pela primeira vez, vou deixar uma playlist aqui abaixo, para inscritos, você tem que se inscrever no canal, você vai assistir esses vídeos da playlist, senão não aparecem alguns vídeos para vocês. Tem um canal de materiais gratuito, é só entrar ali e estudar, vai auxiliar no estudo, e vai auxiliar você a pegar uma queda como essa aqui hoje, tá? Vai auxiliar você a pegar uma queda como essa aqui hoje, onde a gente tranquilamente fez esse estudo, né? Onde o preço ainda estava com a possibilidade ainda de romper e buscar uma alta até esse ponto, mas, que a partir desse momento aqui, ó, a gente compra, 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 a gente tentou compra até aqui, tá? Deu stop numa compra, e a partir desse momento aqui, a hora que ele rompe, e ele rompe o fundo, acabou, o trade é só ladeira abaixo. Fiz o estudo ontem, é, baseado nesse movimento, tá? Era possível isso aqui, então a gente tem que tomar cuidado, é, mas vai descer demais, agora ele vai reverter, não vai reverter, é, ele tem que fazer essa, ele tem que fazer esse acúmulo aqui, para se ele quiser reverter, tá? Se ele quiser reverter, então confia no estudo, confia no, no, se você ainda não entende, entende, é, entra nesse canal de materiais, vamos estudar um pouco, tá? Entra nesse canal de materiais, você vai entender. É necessário, né? Ele fez aqui, ó, quem gosta de figuras aqui, ó, né? Fez a cunhazinha, rompeu a cunha, vem de uma vez, vem de uma vez da alva aí. Aí pode continuar, pode continuar, porque isso aqui é uma perna de uma queda, mas ele vai só continuar se ele romper esse fundo aqui. Aqui, amanhã, a gente pode ter um acúmulo aqui, tá? E depois, sim, ele retornar alguma coisa, pode acontecer, tá? Eu vou passar o estudo aqui para vocês, mas vai ser mais ou menos assim. É, a confiança no estudo é fundamental, tá? Confiança no estudo, a confiança nessa, a gente tem um monte de linha, só que assim, tem um monte de linha assim, para a gente não ficar olhando para trás. A gente não fica olhando para trás, eu durante o trade rolando, eu olho só aqui na frente aqui. Por quê? Porque essas linhas já me mostram tudo o que está acontecendo ali atrás, tá? Já me, já me facilita a minha vida, tá? Então, assim, a gente estuda para definir tudo o que a gente está querendo fazer aqui, tá? O que eu vou ter aqui para o preço no mini índice, então? Depois dessa queda legal aqui, o que a gente tem? Tem um preço que pode trabalhar aqui nessa zoninha de proteção aqui, tá? Testar nesse ponto, voltar até esse ponto aqui, pode fazer alguma coisa nesse sentido, ou ainda dar uma queda a mais aqui, tá? Ainda voltar aqui, dar uma lateralizada aqui, ainda dar uma queda aqui a mais aqui, tá? Ele pode fazer o seguinte aqui, voltar nesse ponto, tá? Trabalhar aqui, pode trabalhar aqui, tá? Morreu o dia aqui, tá? Fazer uma acumulação aqui a mais, Aí na segunda-feira abrir com algum gap aqui, tá? Pode acontecer, pode acontecer, tá? No final de semana vai ter o, anunciando o PIB chinês lá, e mais algumas coisinhas mais lá que, não sei se vai interferir um mês de paralisação, como é que vai ser, eu sei que caiu bastante, bastante lá na China as coisas, Entra no grupo, eu já estou postando mais ou menos o que a gente está recebendo sobre o coronavírus e tudo mais, e todas as coisas que estão acontecendo no mundo aí, né? Para estar sempre antenado aí a tudo que acontece, para a gente não ficar alienado a olhar o mercado sem, com otimismo ou com pessimismo, mas sim ver a forma um pouco mais realista a situação, tá? Aqui, é o que eu falei, aqui a gente teve compra, compra, aqui tentou compra, deu stop, compra, passou daqui, ó, passou daqui era venda, né? Passou aqui a gente tinha uma linha de venda, olha só como que ele testou, não deu mais compra, entendeu? Então a gente tem que acreditar nos nossos pontos, quando a gente acredita nos nossos pontos, a gente tem alvos definidos, e se ele cair, você está segurando, você entrou na operação, segura a operação e vai. Tá? Não é necessário também pegar tudo isso aqui, né? Tem gente que pegou, que parabenizo quem teve essa tranquilidade de pegar, teve pessoas que protegeram e seguraram aqui, ó, a venda aqui, venderam legal, só que protegeram a operação, e o pessoal, em vez de proteger no stop, no ponto certo, arriscando, perder um pouco, você arrisca perder um pouco, para você ganhar tudo isso aqui, ó. Tá? Aí que está o negócio. O dia que você arriscar, perder, certo, você ganha tudo isso aqui. Então é isso que alguns fizeram, arriscaram, assumiram uma perda, poderiam perder? Sim, o preço poderia vir aqui, testar a resistência ali, e estopar eles. Mas eles assumiram a perda, e colheram os frutos, né? Foram até o final aí com o preço, e vai acontecer isso sempre? Se você assumir aí, você vai ter os stops do dia, e quando você, e quando você, é, der tudo certo, assim, você vai acabar pegando todo o seu movimento. mais, pode ter stop. Quando você quer trade longo, você vai ter que assumir alguns stops no começo. Tá? Então tem todo o gerenciamento para fazer isso aí, tá? Então segue lá no EAD, o EAD tem o gerenciamento, gerenciamento do mês. Você pode tomar um stop um dia, dois, outro dia você vai ganhar, outro dia você toma stop, no final do mês, de um mês, aí você vai contabilizar o que você ganhou, de verdade. Tá? Aí você vai saber, opa, esse é o caminho, virei a chave. Entendeu? Tem que entender isso aí. A hora que você entende isso, você não vive aquele imediatismo. Fazer trade num dia, no outro dia você perde, no outro dia você ganha, no outro dia você recupera, no outro dia você perde, no outro dia você estoura a conta. Essas coisas não funcionam, tá, pessoal? Então é, no mínimo, isso é isso aí, tá? Podemos voltar aqui, tá? Podemos fazer trades voltando aqui, fazer trade ele acumulando e caindo ainda, tá? Ele pode abrir, testar aqui, voltar aqui, por quê? Consolidação. Ele já abriu aqui, ó, consolidado. A gente tem nossas métricas aqui, que a gente vai respeitar, a gente vai respeitar legal nossas métricas, temos tudo definido e temos aqui um trade bem legal para fazer aqui, né? Trade bem legal, amanhã eu vou estar passando para vocês aí como que a gente vai fazer isso aí. Tá? Tive um problema de, com chuva hoje, né? Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar, também, a gente teve um, eu deixei aqui o gatilhozinho, eu vou até tirar, mas eu deixei um gatilhozinho aí do dólar, ah não, eu deixei, era o outro ponto, esse aqui já é o gatilho novo, aqui já é o ponto novo, tá? O dólar a gente falou, né? Não, o preço vai, vai tocar aquele ponto lá, era aqui esse ponto aqui, tá? Onde ele tocaria esse ponto, esse aqui é o famoso, né? Falso rompimento, que o pessoal fala, né? Então, ele deu essa pancada, chegou no nosso ponto, e a partir dali, veio buscar exatamente, eu estava com a maninha roxa, que eu tirei ela, tá? Ele exatamente voltou no nosso alvo. Se a gente fica ansioso no trade, a gente às vezes faz um trade aqui, fica no zero a zero, faz um trade, fica no zero a zero, se você esperar, esperar o preço definir, deu uma pancada aqui, esperar, entrou nele, assumiu, só que o stop é grande, você tem que assumir, se você não assume o stop, você não pega isso aqui, é isso que é o lance, tem que entender, quer fazer um trade grande, você vai ter que assumir stops, um dia ou outro, você vai ter que assumir o stop, conta pequena vai ter que, é, tem as dificuldades, né? Da conta pequena, ou, começa também a se especializar nos scalpings, né? Você faz o scalping ali no ponto certo, você vai fazendo dinheiro, vai fazendo gordurinha, vai tendo dinheiro do stop, para aproveitar oportunidades grandes, com o tempo, quem estiver entrando no EAD, vai entender esse lance do scalping, para você fazer a grana de um possível stop, para melhorar seu financeiro, só que, não viciar em scalping, sem, sem ver o contexto, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o seguinte aqui, temos, temos um preço aqui, que pode, ele pode continuar assim, essa queda aqui, tá? Ele pode continuar essa queda aqui, e, voltar aqui nessa região, tá? Pode voltar nessa região, pode fazer um trade mais ou menos assim, se ele, de repente, aqui, nesse ponto aqui, se ele, ele pode voltar aqui, tá? Ele pode voltar aqui, trabalhar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, ele pode voltar aqui, trabalhar aqui, nessa região aqui, tá? E ficar trabalhando assim, consolidado aqui, pode fazer isso aí, tá? Pode fazer isso aí, então, a gente vai aguardar, como que ele vai, o que ele vai fazer, aqui, em relação a isso aqui, perdeu esse ponto aqui, é venda, tá? Perdeu esse ponto aqui, é uma venda, enquanto ele estiver aqui, é consolidação, ó, enquanto ele estiver aqui, essas duas linhas aqui, temos consolidação, tá? Perdeu esse ponto, é venda, pra cima desse ponto, é volta tendência, mais aqui, ele vai ter esse acúmulo, tá? Vai ter esse acúmulo aqui, possivelmente, ele vai ter uma lateralização, amanhã, amanhã, sexta-feira, aí a gente vai acompanhando com ele aí, tá? Muita atenção, tá? O mercado estava bom, o mercado, assim, apesar de, é, ser confuso, pra quem segue, mistura, swing trade, com day trade, aquele rolo todo, né? Muito aqueles caras analistas, que pegam só um trade, pra um lado só, que tem que ser assim, tem que ser assado, aquela opinião deles, assim, que não está muito combinando com esse tipo de mercado, não está combinando muito com o contexto aí do momento, né? É, tem que ser assim, tem que ser, não, tem que ser, a gente tem que se adequar com o mercado, cara, se a gente não se adequar com o mercado, não entender o mercado, a gente fica sempre com viés de tudo, tem que ter ideia, pra lá, você vai assumir stop, se for errado, você vai assumir stop, um mercado difícil, acontece, tá? Ah, vou assumir, vai assumir stop, quando o mercado pegar a direção dele, você tem que ir com ele, você tem que eliminar o viés da cabeça, ele é até tal ponto, até outro ponto, você vai com ele, tem que entender isso, isso aí é estudo, Tem um monte de vídeo aí, novamente, vou deixar os vídeos na playlist, tá? Pra galera estudar, aproveita o final de semana aí, tem um monte de coisa, um monte de vídeo, no IAD tem bastante vídeo pra você estudar, você não vai virar de uma hora pra outra, né? Mas com planejamento, com gerenciamento, você consegue fazer um mês legal, tá? Tem que tomar cuidado, pessoal de conta muito pequena, né? Pessoal de conta muito pequena, se não seguir um gerenciamento certinho, tem poucas chances de ganhar dinheiro, né? Tem poucas chances de ganhar dinheiro, nesse tipo de mercado, que ele é muito volátil. Beleza, pessoal? É isso aí, tamo junto, bom final de semana, espero sempre poder ajudar vocês aí, inscreva-se no canal, quem quiser entrar no IAD, entra, aproveita pra estudar os vídeos aí, a gente vai ter o cruzeiro aí, uma semana de cruzeiro, a gente pegou a internet, tudo lá, não sei como é que vai ser pra gente fazer o IAD de lá, mas é interessante, se você entrar e conseguir assistir nos vídeos, você vai estar andando na frente de quem vai ter que entrar na correria, que quer deixar pra não sei o que, até uns pensamentos assim meio diferentes, você tem que assistir esses vídeos, então é interessante, vai ser interessante pra quem entrar agora, e vai dar tempo de assistir os vídeos e tal, e se preparar bem assim pro gerenciamento, pra gente começar a fazer dinheiro, tá bom? É isso aí pessoal, valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.